Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus Cantar, dançar e amar Pra Deus é uma oração Diz o Velho Testamento Desde os tempos de Adão Após vencer o dilúvio Durante quarenta dias Noé e família cantaram E dançaram de alegria Lá no Monte Ararate Região leste da Turquia Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus O mundo está comprovado Desde os tempos de Abraão É um ritual sagrado O patriarca da fé Seus descendentes de Hebreus Davi cantou ao vencer O gigante Filisteu É por isso que eu afirmo Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Se o povo cananeu ouvisse as canções de Ló Talvez Sodoma e Gomorra não sucumbissem ao pó Mesmo a torre de Babel não ficaria ao léu Se o povo da Babilônia não subestimasse o céu Por isso canto adeus retirando meu chapéu Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Obrigado Obrigado